Canal Mundo Sertanejo apresenta É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois some A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não, mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende Me surpreende Me surpreende Me surpreende Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Quando sei lá É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não Mas lá no fim Mas lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego O amor Fica cego Legal Essa é boa de qualquer jeito Obrigado, primo Não me deixe fora da sua agenda No fim de semana Não se esconda Telefona Não fuja de mim Invente uma desculpa Pros seus pais Que vai a casa de um amigo Ou coisa assim E eu já pensei Num programa Pra gente sair Entre um sorvete E outro Beijo na mão E um no seu coração Já tenho as entradas De uma matinê Que eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai A algum lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais E que seus pais não levem a mal Inventa o desejo Invente uma desculpa Que vai a casa de um amigo Ou coisa assim E eu já pensei E eu já pensei Num programa Pra gente sair Entre um sorvete E outro Beijo na mão E um no seu coração Já tenho as entradas Já tenho as entradas De uma matinê E eu quero ver com você E quando a noite chegar A gente vai A algum lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais E que seus pais Não levem a mal Eu quero ter você Pra mim Aqui Assim E quando a noite chegar A gente vai A algum lugar Matar o desejo De se amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Na sua amiga É natural E que seus pais Não levem a mal Eu quero ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Eu quero ter você Pra mim Aqui Assim Pra mim Eu quero ter você Pra mim Aqui Assim Eu quero ter você Pra mim Emenda aí vai Compartilha o link Compartilha o link Galera tá chegando Do trabalho Devagarzinho E vai chegando Curtindo Jorge Henrique Rodrigo Alô amor Tô te ligando De um orelhão Dá um barulho Uma confusão Mas eu preciso Tanto te falar Depois das seis Depois das seis Tô te esperando Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor Toma uma ligação urbana Vem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Toma uma ligação urbana Vem correndo me encontrar Chama 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 no povo Alô amor Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho Dá um barulho Uma confusão Mas eu preciso Tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor Com brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor Eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim Uma saudade Com seu jeito De fazer paixão Você fez maravilhas Loucuras Com meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Toma uma ligação Urbana Tem mais gente Pra ligar Um beijo Pra você Não posso demorar Toma uma ligação Urbana Vem correndo me encontrar Um beijo Pra você Não posso demorar Toma uma ligação Urbana Tem mais gente Pra ligar Um beijo Pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo Me encontrar Oh, 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 oh Eu tô louco pra te amar Oh, 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 oh Vem correndo me encontrar Pelo amor Amor Choram as ousas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro por ti Falta seu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu peito Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras da alma Lágrimas, uma pura linguagem do amor 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 E entre outras coisas Eu choro por ti Choro por ti Choro as rosas Depois que você foi embora A solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Eu já tentei sair, tentei fugir Não consegui, eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado, vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? Me diz o que é que eu faço pra você A minha vida Vida vazia Vida vazia Noite sem sono No abandono Eu não aguento Eu não aguento Vida vazia Vida vazia De sentimento De sentimento Noite sem sono Não aguento Não aguento Eu não aguento Enquanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica junto Mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você Querendo ter você de novo Agarrado em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem com a gente Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho E com vontade de te amar Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrado em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Joga no pagode Vai, vai, Fernandinho Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho E com vontade de te amar Mais um Mais um Mais um Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa de acabar Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Precisando de carinho E com vontade de te amar Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem Que era de dó Que ainda tava comigo Que eu sempre fui um cara chato Que nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no motel ontem E cê não conta E cê não conta Que você pagou a conta E cê não conta E ainda só escondida E cê não conta E cê não conta Pedeu pra voltar comigo E cê não conta Cê não conta E você não conta Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida E voltou a sorrir Porque tava sem mim Faz elas acreditarem Que era de dó E ainda tava comigo E cê não conta E eu sempre fui um cara chato E nem sabe como tava do meu lado Que a gente foi no motel ontem E cê não conta E cê não conta E você pagou a conta E cê não conta Que ainda só escondida E cê não conta 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 Pedeu pra voltar comigo E cê não conta Cê não conta Porque você não conta Já paguei quem eu devia Graças a Deus Eu tô sossegado Eu pus o burro na sombra E tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro Comprei cigarro E uma pinga boa Juntei a traia de pesca Vai ser uma festa Lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a farra é boa E bem convoltada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora Nem jogo a bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela Que eu vou pescar E vai pescar que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Na madrugada Ficando louca Descavimada Vou matar a fome Pra ninguém se mexe Não vai ter sede Pra cada homem Já paguei quem eu devia Graças a Deus Eu tô sossegado Eu pus o burro na sombra E tô levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro Comprei cigarro E uma pinga boa Juntei a traia de pesca Vai ser uma festa Lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a farra é boa E vem convoltada Eu vou com outros amigos Não tem perigo nessa parada Não ponho a cara pra fora Nem jogo a bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela Que eu vou pescar e vai Pescar que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada Na madrugada Ficando louca E pescar que nada Vou matar a fome Ver a mulherada Na madrugada Ficando louca Que pesca que nada Vou matar a fome Pra ninguém se mete Lá vai ter sete Pra cada homem Pra ninguém se mete Lá vai ter sete Pra cada homem Pra ninguém se mete Lá vai ter sete Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E não me deixa em paz A sombra de um amor Que já doeu demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu No caso eu sou Eu não posso imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Me deixou O adeus Amém você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Você tá rindo O que ninguém me deu Agora Você não acredita Mas eu Fui fiel Amém você Mas onde posso ver Que foi melhor assim Parece que eu engrossei Meu pescoço Eu prefiro te esquecer Pra me lembrar De mim Marquinhos Vou arrancar o seu cabelo ao vivo A vida continuar E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia Rareró Um bijanqueiria Nas loucuras Nas loucuras Nas palavras Doce Se calou O teu olhar Tão frio Na beleza Do seu gosto Esconde Beleza Beleza Do seu gosto Te lembra Um coração Vazio Hoje Hoje me disseram que você beija bem Eu sei Eu sei Ontem à noite Eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Conheço Esse perfume Foi eu Quem te ver E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando Nosso tempo tá quase acabando Em meia hora Em meia hora o sol vai nascer Tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é quem aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante O que vale é quem aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando Nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Querendo o melhor de você Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é quem aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Ou amigo O que vale é quem aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Pouco importa se a gente é amante Pouco importa se a gente é amante O que vale é quem aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Que me disseram que você beija bem Nossa primeira música no Brasil É verdade Simbora Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Quando o mundo se machuca e vê que não passou De um encanto, uma desilusão Usa meus beijos e abraços pra se esconder da dor Nem se toca que eu posso gostar Abre os olhos, olha e bota tudo que você criou Nosso fogo não dá pra apagar É só juntar as coisas Tá tudo no ar Ingrediente nessa receita de amar Vem, vem, vem E pega aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Junte com as noites no meu colo Cada gola que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Ei, meu irmão É só juntar, vai É só juntar as coisas Tá tudo no ar Ingrediente nessa receita de amar Pega aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Junte com as noites no meu colo Cada gola que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Pega aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Junte com as noites no meu colo Cada gola que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa E aceita de amar Eita, trembão Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor E esse mal de amor A dor do 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 amor Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul A dor do amor A dor do amor A dor do amor Já se vai Já se vai Mais uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós Tudo se tornou um caso sério Que por fim Foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor Que hoje é menos Esta é uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Ai, 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 ai Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim, me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Olha aqui, pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois mudou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Esta é uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Eu não sei o que é que eu faço Estou num perco sem saída Não consigo tirar você da minha vida Faço tudo o que posso e eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com o fogo O meu coração se distraiu E entregou o jogo E aí? Faço tudo o que posso e eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito Eu não me estiguo Na batalha com a saudade Eu me rendo e te vacuo Já cansei de brigar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acorrentado em você Acabou Vamos lá Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Dormeci e sonhei com você No sonho Você veio provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora cá No ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmi na praça Mandar um beijo especial Ao Evaldo Que fez meu cabelo Hoje ficar bonito Pra caramba Manu Um beijo Manu também Mas não me deixe Ficar sem ela No sonho Você veio provocante Segura Enzo Rabelo Me deu um beijo doce Me abraçou Amanhã As quatro horas da tarde Tem a live do Enzo Rabelo Vocês não podem perder As crianças do Brasil inteiro Os pais Por favor Lembrem Que as vezes as crianças Não tem o controle da televisão Não tem o controle da internet Coloquem lá o Enzo A gente fez uma coisa especial Pro Enzo Arrebentar amanhã Tá bom Todos os cuidados Todos os ensaios Toda a educação possível Pra esse menino Que graças a Deus É um talento O Brasil inteiro Entendeu isso Tem quase um bilhão De acessos na internet Muito obrigado Até amanhã Às 16 horas com o Enzo Eu vou estar aqui Eu também Já falei Dei minha palavra Seu guarda Eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar Sem ela Ah 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 Brasil Beijo Gente, obrigado a vocês Tchau, tchau, obrigado Beijo Obrigado.